É o bolo de bolo mais fácil do planeta. Sabe como é que ele é? Ele é úmido. O cheirinho tá bom. Eu vou abrir devagar esse aqui. Vamos ver. Ih, gente! Olha que bolo bonito! Vamos ver como é que tá? Vamos ver como é que tá aqui? Gente! Gente, tava com vontade de comer um bolinho, né? Aí fui lá, comprei o pão. Aí comprei isso aqui, ó. É, bolo de frutas, né? É, como é que é o nome disso aqui? Esqueci. Cítrica. Será? Como é que é o nome disso aqui? Mulherada sábia aí. Agora eu tenho aqui com a faca tirando. Por quê? Essas... Esses negócios aqui são tão duros. Parece que eu tô comando beterraba crua. Não pelo gosto, mas pelo crack, crack, crack. Gente, não ficou legal. Não acertaram nisso aqui, não. Aí eu tô tirando tudinho. É, bolo de frutas. Mas isso aqui são frutas cristalizadas, né? Você dá como é que eles são. Não ficou legal. Acabei de chegar da casa da minha irmã. Fui pegar uma panela aqui. Um... Um... Refrator. Refrator pra fazer bolo na boca do fogo. Com pra leite. Isso aqui é o tal do refrator, né? Eu vou lixar direitinho. Eu vou comprar um desse daqui. Procurar saber. Eu vou explicar depois pra vocês, tá? E tem que ter... Esse tipo de panela. Não precisa ser esse tipo de panela, né? Mas... Aqui, ó. Ó. Economiza gás, né? É... Que no meu caso sou eu sozinho, né? Não tem que colocar rente pra caramba, mas achei interessante. Vou limpar tudinho. Preparar depois pra fazer um bolinho. E mostrar pra vocês como é que esse negócio funcionava. Vocês mulheres já sabem disso. A Eliane. Um abraço a Eliane. Eu já conheço aqui. De cós salteada. É bem interessante. Refrator. Eu vou explicar o porquê disso aqui. Depois que eu peguei o macio. Por tantos anos. Nunca parei pra pensar como eu tô pensando agora. Primeiro vou dar aquele trato aqui de bombril. Tudo no extrinc, né? Porque tinha que ter uma lixazinha de ferro. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Daquete capricha. E já voltemos. Olha aqui, gente. Tem uma limpeza. Aí tava braba, hein? Mas deixou chegar num ponto. Não deu pra dar aquele capricho, não. Que aqui nesses cantinhos, por exemplo, aqui, ó. Tinha que passar aquele... É... É força azul, né? E eu não tenho a força azul. Isso aqui, gente. Eu vou dizer, ó. Isso aqui é uma lâmina de LED. Isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser comprar lixa de ferro. E passar aqui pra pessoa não cortar a mão. Olha, é tira e queda. Não é bom o acabamento, não. Mas vai ser o suficiente. Essa parte daqui... Tirei o grosso que tava aqui. Tá brabo isso aqui. Isso aqui é ferrugem porque... Essa parte de baixo é metal, não é alumínio, tá? Porque se for alumínio, vai derreter. Vai ficar muito tempo. Por isso que ele bota de metal, ferro. Que a temperatura de ponto de fusão do ferro é muito mais elevada do que o ponto de alumínio. Que é mais baixo. Senão ele entortar todinho, né? Isso aqui tem que ficar muito tempo no fogo. Vai ficar 30 minutos no mesmo tempo, né? Eu vou pesquisar na internet. Quero fazer um bolinho hoje aqui. Vamos ver. Isso aqui a gente coloca aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o fogão novo, gente. Eu ainda tenho que limpar ainda. Tirar isso aqui. Mas vamos lá. Isso aqui é chamado difusor. No meu caso é difusor. É pra diminuir a temperatura do fogo. Se você botar a panela direta aqui, vai queimar o bolo. Então isso aqui é pra diminuir. Minha irmã falou que tem gente que coloca dois desses daqui pra diminuir. O negócio é que isso aqui tem que ser bem baixo. Tá entendendo? Esse aqui é o segredo. Isso aqui tá num fogo baixo mesmo. Você coloca aqui. Aí, ó. Pá. O calor entra. É envolvente. Passa por aqui. Ele vai por aqui e sai pelas beiras aqui do bolo. Tipo assim, um calor envolvente, né? Ó. Pelo meio, dissipa, vai e sai o vapor aqui. E fica 30 minutos mesmo. Vamos ver, né? Estou doido pra fazer o bolo aqui. Essa receita é o bolo de bolo mais fácil do planeta. Sabe como é? Será? Ele é úmido, super macio. Gente, sem palavras pra descrever o melhor bolo da sua vida. Bom, vamos ver se é verdade, né? Como testar o fermento biológico. A gente coloca um pouquinho dentro da... Aqui, no copo. E joga água quente. Se espumar, é porque tá. É só que fez com água fria. Vamos ver. O meu não espumou, não. Nem um pouco. Não fez nada daquilo que falou. Então, tá vencido. É. Caraca. E é da Royal. De quando é também? Vamos ver aqui a data de fabricação. Válido até 7 de 2021. Gente, presta atenção. 7 válido até 7 de 2021. Tá mais do que vencido, né, gente? Bom, pegou. 2021. Essa é demais, né, Rio? Então, eu botei aquilo no bolo, não adiantou nada. Aquilo que eu fiz. Crescente que eu tava botando alguma coisa, não adiantou por porcaria nenhuma. Tá bom. Vou colar agora com o paio de fermento, ovos. Fermentos, ovos, margarina e baunilha. Essência de baunilha. Vamos ver o que vai dar. Já voito. Ai, ai. Acabei de chegar do mercado e comprei o ovo. Mas sabia, eu devia ter... Eu não tenho o hábito de anotar as coisas, né? Porque é até muito boa essa cartela aqui. Mas, 30 reais tudo. Comprei o ovo. O negócio azulzinho aqui, né? Pra dar mais um capricho nessa panela da minha irmã aqui. O força azul, né? Baunilha. E o fermento, válidos até o ano que vem, né? Válidos até o ano que vem. Até 6 de 6 de 2025. Esse, com certeza, deve estar funcionando. Esqueci de trazer a margarina. Não queria fazer com óleo, mas vou fazer com óleo. Ah, não deu do jeito. Agora eu vou ver a diferença entre o fermento novo e esse velho daqui que tá vencido pra caramba. Vou botar um pouquinho aqui. Um pouquinho só pra testar. E a água que tá tá morninha aqui. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Tá igualzinho o efervescente que a gente toma. Beleza. Caramba, gente. Aí tem uma mulher que fala que a gente pode botar aqui também, ó. No pires. Vamos ver. Vou botar aqui o velho. Aqui é o fermento velho, tá? Vamos ver se ele vai... Fermento velho, ó. Nada. Praticamente nada, tá? Vamos agora colocar fora. Vou secar aqui o pires. E vamos fazer a mesma repetição com o fermento novo. E... Água. Começa a espumar na... Ó. Você já tá fazendo barulho. Você vai ajudar pra escutar o barulho, ó. Desculpa. Parece que tá fervendo. Bom, tá resolvido o problema. Esse realmente... O fermento aqui tava pra lá de marrakech. Não podia adiantar nada, né? Vamos ver agora. Parece aquele negocinho de pinga que o cara bebe assim, né? Vou colocar o ovo lá dentro. Bom, gente. Eu vou seguir a receita, né? É só a gente colocar aqui na vasilha três ovos. Aqui são ovos grandes. Ali, mas a diferença é que eu não vou bater como ela bateu, não. Aí é só bater por um minutinho. Vou colocar tudo dentro do... Ai. Vou colocar tudo aqui dentro. E vou bater tudo de uma vez só no liquidificador aí. Na batedeira, ok? Bom, então vamos lá. Ela falou três ovos. Então vamos aqui começar com os ovos. Minha esposa sempre falou que nunca joga direto, né? Porque pode ter problema. Então vamos começar por aqui. Ai. Opa, caramba. Vamos lá. Ela que falava, né? Não quebra direto. Porque eles nunca sabem como é que tá o ovo. Tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom. Um. Dois. Tá bom também. Três. Três. Também tá bom. Três ovos. Vou jogar essas caixas que eu coloco agora fora. Tô fazendo aqui e vendo lá a receita, né? Três ovos. Uma xícara e um terço de açúcar refinado. Peguei. É um terço, é uma xícara e um terço de açúcar refinado. Tá marcado aqui, né? Um terço. Então, vamos abrir aqui o açúcar refinado. Se vocês conhecem a marca, eu não conhecia a minha irmã que me deu. Quase mudou com o açúcar, né? Ainda bem que tinha, porque vocês iam ter que voltar de novo. E hoje é dia 12, gente. Olha, tá fechado a maioria das coisas. Por que tá fechado? Dia das crianças. É um dia 12 de outubro, não é isso? Uma xícara. Opa. Uma xícara. Nossa, é quanto açúcar, né, gente? E um terço. Uma xícara e um terço. Eu vou bater tudo uma vez só. Eu vou bater nada de novo. Quero ver como é que vai ficar. Vocês estão rindo dela, né, Pacudo? Vocês mulheres aí, né? Não tem nada não. Meia xícara de óleo. Vamos lá. Meia xícara de óleo. Eu acho que isso aqui... Meia. Caramba, olha pra caramba. Meia. Meia é essa daqui. Meia xícara de óleo. Vamos lá. Tem que usar essas medições, né? Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Eu não tô fazendo nada do jeito que ela fez, não. Tá de bater, vocês estão vendo aí, não. Eu quero fazer aqui pra ver como é que fica. Uma pitada generosa de sal. Uma pitada generosa, generosa de sal. Eu vou botar isso aqui, gente, ó. É generosa de sal. O cara falou. E uma colher de essência de baunilha. Essa colher aqui é de chá. Uma colher de chá? Agora eu não tenho, não, de essência de baunilha. Essa aqui não é de chá, não. Essa aqui é muita coisa. Uma colher de chá. Né, gente? Eu acho que essa daqui é que é uma colher de chá, né? Vamos lá. Tem uma coisa aqui, fechando. Agora que eu vi. Uma colher de chá. De essência de baunilha. Mais um pouquinho. Dois colheres. Vocês estão rindo. André, você está bagunçando com isso. Não, mais ou menos. Vamos lá. O que a bunda não falta. De zizi, meu falecido pastor. Vou isolar isso aqui. Agora temos o quê? Duas vezes o medidor de um terço de xícara. Ou seja, dois terços de xícara de leite. E aqui na receita, no lugar do leite, você também pode usar água. Dois terços de xícara de leite. Acho que dois terços era esse daqui. É isso. Dois terços. Xícara de leite. Um. Dois. Tá bom. E uma xícara e um terço de farinha de trigo. Uma xícara e um terço de farinha de trigo. Uma xícara. E um terço. Pra não levantar aquele negócio aqui. Eu vou mexer primeiro aqui, né? Só pra misturar aqui. Pra não fazer aquela... A parte da farinha. Não vai, não vai, não vai. E aí é só a gente acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, aqui é uma colher de sopa rasa. Eu tenho três colheres aqui, presumo que essa aqui vai te mexer de chá, sobremesa deve ser de sopa, né, essa é de isso aqui. Porque a bunda não falta, né, gente? Ah, André, tá doido, não vou comer bolo na tua casa, não. Não façam isso, gente, rapazia satisfeita, aposto que a Eliane tá caindo de rir, a Eliane, a Yara, aí o Marcelo do Realidade Israelense, né, vocês tão rindo do viúvo na cozinha, né. Tudo bem. Hum, tá. Vamos juntar esse aqui, ficou limpinho, ficou quase, depois vou soltar aqui, vou botar depois aqui o força, né, pra poder soltar, quero entregar esse aqui tinino pra minha irmã. Mancha nenhuma, melhorou bastante, né, mancha? Mancha? Então, vamos juntar, ela falou, meu irmão falou que esse miolo aqui, eu vou botar a mão mesmo, tá, gente? Minha irmã falou que esse miolo aqui tava agarrando, que tinha untado bem aqui o miolo. Eu ainda acho que pode ser o fogo dela ali, o fogo dela fica engraçado, né. Mas vamos lá, vocês entenderem. Oh, oh, fiz caquinha. Aí você fala, não, mas você não tem um negócio de passar aí? Tenho. Pior que tem, meu gosto de passar a meter a mão, mão na massa. Literalmente. Ó. Bem manteigado, gente. Você tem que admitir, tá bem manteigado o negócio. Agora vamos jogar a farinha aqui dentro. Tem bastante aqui no miolo, que ela falou que tá agarrando. E olha, esse aqui não é tipo antiaderente. Capaz de ter isso aqui tipo antiaderente, né, gente? Deve ter isso aqui também antiaderente. Tá? A gente enxove aqui dentro. O bom que não precisa ficar se preocupando com... O que que é? 15 minutos de fogo, vai direto de uma vez. E quando eu era pequeno, gente, eu adorava lamber isso aqui, não sei vocês, mas hoje, por causa dessa questão do ovo, eu não consigo não. Eu ficava esperando a minha mãe... Era eu, mas eu era que eu era mais esperando a minha mãe acabar de fazer o bom do palambeiro. Bom, gente, como é que funciona isso aí, né? Isso aqui vai ser na boca do fogo mesmo. Agora a gente coloca a tampa, ó. A tampa tá nova. E vamos para o fogo. Aqui, gente, já tá no lugar. Quanto mais baixo, melhor. Não quero fazer aqui, mas vou fazer aqui. Tô tão acostumado que tá na posição aqui. Vou baixar. Coloca aqui, ó. Isso aqui se chama difusor. Ó, o calor que sai aqui tá... Nossa, calor tá muito. Acho que eu vou passar pra lá. Vou passar pra cá, gente. Aquilo ali é muita coisa. Vou botar aqui. Aí. Vou botar aqui. E agora, gente, ó. Só coloca aqui, gente, ó. Aqui em cima certinho. Deixa eu ver o calor. Nossa, o calor que sai aqui, ó. Tá vendo? Então o calor entra aqui e vai rodar aqui na panela. Abafá, ó. Bom. Meu irmão falou que pode deixar a mesma coisa que o outro. Trinta minutos, tá? E vamos ver como é que vai ficar esse bolo aí, gente. Olha aí, gente, ó. Quase quatro horas, tá? Daqui a trinta minutos, quatro minutos a quatro e meia, né? Vamos ver como é que tá. Bom, gente. Olha aí, ó. Quatro e meia. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada aqui. O cheirinho tá bom. Eu vou abrir devagar se que não... Vamos ver. Olha que bolo bonito. Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá aqui, gente. Fala sério, gente. Esse é o bolo mais bonito que eu já fiz. Sequinho, gente. Sequinho. Sequinho. Bom, gente. Agora chegou a hora de desenformar. Eu boto aqui, ó. Eu fico espalhando por aqui e ele vai dissipando calor aqui no lumínio, né? Vamos lá. Ó. Caraca, gente. Aí minha irmã falou, poxa, minha forma ficou novinha. Eu vou colocar ela aqui pra rodar o contrário também depois, né? Primeiro ver como é que ficou a parte de baixo. Tadadam. Rufam-se os tambores. Tadadam. Aqui já ficou, tá vendo? Um pouco mais queimado porque é disso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tinha que ser então talvez mais baixo ainda o fogo. Dizem que tem gente que coloca, gente. Deixa eu ver que o difusor já esfriou. Tem gente que coloca dois difusores em cima do outro pra dar distância. Entendeu? E olha que esse meu fogão aqui é fraquinho, né? Pra dar distância. Vem lá. Não ficou. Aqui ficou um pouquinho queimado. Um pouquinho ficou, né? Agora eu passo aqui, vou botar assim ao contrário pra ver como é que fica. Fica bonito, né? Ó. Mas... Mas... Caramba! Com a primeira tentativa, ficou topzera, gente. Ficou topzera. Né? Aquilo meio tá queimadinho. Infelizmente. Escutando uma musiquinha romântica, agora vamos passar a faca no bolo. Tadadam. É, o meu olhinho aqui... Aqui a parte ficou... Acho que eu devia ter deixado menos tempo. Mas... Vamos ver. Olha, olha, olha. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa parte, ó? Essa parte aqui ficou um pouquinho... Mas... Ficou bem rechuchudo. Agora eu vou ter que tirar essa parte aqui queimada. Tinha que deixar o fogo mais baixo, tá? Aqui tinha que ter uma parede dupla. Uma outra coisa que entrasse aqui que desse um espaço. E eu já vi alguma coisa assim nesse sentido. Pra que isso aqui não aqueça muito. Entenderam? E aí, gente? Vocês gostaram desse vídeo aí do meu bolo, né? Eu gostei disso aqui, gente. Gostei. Depois eu vou providenciar. Vou fazer mais testes, né? Quero ver se eu não consigo queimar. O problema todo é só esse, gente. É que o difusor... Por isso que a gente coloca dois. Se esquentar demais, ele vai queimar o bolo. E o miolo. Entende? É muito simples de entender isso aqui. Mas, enfim. Gostei. Levei pra minha sogra. Ela adorou. Tirei aquela parte que ficou um pouquinho queimada, né? Na base, na lateral, assim. Mas ficou legal. Eu gostei, gente, tá? Só não gostei muito do sabor de baunilha que ficou fraco. Minha sogra já achou que tava ótimo. Pra você ver como é que é. Eu não senti o tal do gosto de baunilha. Mas aí já o problema foi da baunilha. Não tem nada a ver com a receita, né? Da colega aí do YouTube. Faz aí, porque bolo de bolo é tudo de bom. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Um domingo abençoado pra você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.